A Fundação Nacional de Saúde, FUNAS, anunciou investimentos de 2 bilhões e 600 milhões de reais do PAC-2 em abastecimento de água e esgotamento sanitário para mais de mil municípios. Ao todo, 1.017 municípios tiveram as propostas aprovadas e vão receber recursos federais para obras de ampliação do abastecimento de água e esgotamento sanitário. A FUNASA participa do PAC-2 com ações em municípios com população de até 50 mil habitantes. Também atua com ações de saneamento básico e melhorias sanitárias em comunidades rurais, quilombolas e aldeias indígenas. Na seleção dos projetos, a FUNASA priorizou as propostas que terão início de obra imediato, com projetos finalizados e com capacidade institucional de operar os sistemas. Ao mesmo tempo, também foi aberta a seleção de recursos para montagem de projetos. A FUNASA destinará 300 milhões de reais para 2.100 municípios elaborarem projetos de melhoria de saneamento básico. Os planos serão utilizados na próxima seleção, que ocorrerá em 2013. Os resultados dos projetos podem ser conferidos no site da FUNASA. Os selecionados têm prazo para celebrar termo de compromisso até 29 de fevereiro de 2012.